Alô turma de Floripa, turma de Santa Catarina, terra que eu amo! Seguinte, estou aqui para deixar o recado, se você quer um bom cabeleireiro, um bom salão, a conhecer o Renato dos Cabeleireiros, ele é meu parceiro, meu amigo, querido, todas as vezes que eu vou em Santa Catarina, é ele que cuida do meu cabelo, meu cabelo não é desmiô não, meu cabelo é difícil, mas quando eu vou em Santa Catarina, ele sempre dá um jeito. Então se você está procurando um salão bacana e um profissional de grande qualidade, vai lá no Renatão, Renato dos Cabeleireiros. Valeu!